Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo e hoje mais um Home One finalizado, cara Esse daqui, só pra você ter uma ideia, é um OAC, tá? Esse é o modelo dele, DA181 OAC DA181, beleza? Cara, ele é um Home One mais antiguinho, tá? Ele é antiguinho, ele tem um processador E300 Ele tem um, se não me engano aqui ele tem 2 GB de RAM Então assim, ele é um computadorzinho antigo, ele vem com Windows 7 Starter, tá? Então assim, é uma coisinha bem básica, o cliente quis colocar o Windows 8 aqui Eu coloquei o 8.1 a pedido do cliente, ficou legal, ficou legal, ficou bom Tá respondendo bem dentro do esperado, né? Porque é um Home One mais antiguinho Com uma configuração mais antiga, só pra fazer coisinhas básicas mesmo, tá? E vou mostrar um pouquinho ele aqui, pessoal Pra você que tem esse modelo também, e tirar algumas dúvidas O ideal, pessoal, se você for formatar esse cara É colocar o sistema nativo, o Windows 7, tá? Pra ele ter o máximo de performance Você pode até colocar o Windows 8, o Windows 10 Mas pode ser que você perca um pouco de desempenho Por estar instalando um sistema mais novo E um computador mais antigo, tá? Então aqui a gente tem o microfone A IBK dele também não é muito boa, tá? É fraquinha, não tem uma boa resolução Aqui são os botões de liga, de ligar ele Aqui é o funcionamento do HD Fica piscando aqui, ó, quando tá fazendo leitura no HD Volumes, brilho da tela Pra você aumentar, diminuir o brilho Beleza? Agora eu vou mostrar um pouquinho atrás dele Bom, pessoal, só pra não ficar na suposição Aqui tá, tá? É o AMD E300 Processador fraquíssimo, tá? Tem um teste dele aqui no meu canal O último teste que eu fiz com ele Ele apontou 279, tá? Então ele é fraco Ele é um processador pra uso doméstico apenas Um clock baixo também Não é um computador pra jogar Pra fazer aplicações mais pesadas É coisa bem mais simples mesmo E tem apenas 3 GB de RAM Ah, e antes que me pergunte É DDR3, tá? A memória dele Bom, aqui é a traseira dele, tá, pessoal? Desse All-in-One aqui Beleza? Aqui a gente tem um compartimento de memória Você tira o parafuso aqui, ó Você acessa as memórias Bom, aqui eu tirei Só desparafusei e puxei, tá, pessoal? Com uma chavinha Philips E aqui tá as memórias Ele tem dois slots de memória Do tipo DDR3 Frequência padrão de 1333 Beleza? Aqui, pessoal 4 GB no máximo, tá? Pra esse processador Então não tem como você... Não adianta também Nem se tivesse como responder pra 8 ou mais Porque você vai dar gargalo no processador Então aqui você pode chegar 4 GB no máximo Que eu acredito que é que esse processador vá suportar, tá? E aqui a gente tem uma entrada de cabo de rede Você pode usar ele pelo cabo de rede A gente tem 4 portas USBs Aquelas mais antigas, né? Se eu não me engano é 2.0 Mas enfim, funciona Seu pendrive, seu mouse, seu teclado Aqui é a alimentação dele Onde você vai ligar a fonte dele Beleza? E pra abrir ele, pessoal É super simples Eu já fechei esse cara aqui, tá, pessoal? O cliente tá vindo buscar Então não vai ter como eu mostrar Ele por dentro, tá? Mas eu vou te mostrar como que abre Que você vai ver que é simples Você vai tirar esse parafuso aqui Esse parafuso aqui Com chave Philips Esse parafuso aqui E esse parafuso aqui, tá? Aí você, com a ajuda de uma espátula Ou de um cartão de crédito velho, né? Pra você não quebrar Você vai fazendo assim, ó Vai fazendo assim, ó Vai passando Porque aqui é tudo trava Vai tirando toda a trava Aí você vai arrancar toda essa parte preta Junto com esse suporte, tá? Só você passar aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Enfia a espátula aqui Com um pouquinho de força Mas não muita pra não quebrar E vai passando aqui Que você vai abrindo ele Depois você saca todo ele Aí você vai ver o interior dele A placa E pra nível de curiosidade, pessoal Ele tem as memórias Que são memórias usadas em notebook, né? Porém ele usa HD de desktop, tá, pessoal? Ele usa HD de desktop Então você vai precisar De um HD de desktop aqui Se você for trocar o HD Enfim Mas dá pra colocar Um SSD nele também Pra você tentar melhorar Um pouquinho a performance Eu não sei se é indicado Porque é um computador antigo, né? Mas só pra nível de curiosidade O HD que tem aqui É aquele grandão É HD de desktop Beleza? Então, é isso aí Já falei os principais Aqui é o leitorzinho de CD dele também, tá? Aqui tá quebrado aqui Mas funciona Já testei Aqui a gente tem também Um pouco de Mais umas conexões Aqui desse outro lado A gente tem uma entrada Pra cartão Microfone Fone de ouvido E mais dois USBs Beleza? É um computador Bem basicão Bem basicão Cara Dependendo É pra você colocar Um sistema leve nele E pra fazer Só coisas básicas mesmo, tá? Porque Coisa mais forte É com o processador Que vem com ele E a configuração dele É uma configuração Bem mais modesta, tá? Então se for só pra você ali Entrar no seu e-mail Redes sociais Fazer coisinhas básicas Dá até pra você se virar com ele Mas nada de você querer Colocar o Windows 10 não, tá? Vai no Windows 7 aí Ou se você Conhecer Saber usar uma distribuição Linux Melhor ainda, tá? Aqui tá o manualzinho dele Tá vendo? Tava até dando uma olhada aqui Manual Do usuário Evoled Da Da 181 Beleza? Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Falou Ah, meu Instagram Na descrição do vídeo, tá? Me segue lá Se inscreva no canal Se você tem esse cara aqui também Já teve Ou tem alguma outra dúvida Deixa nos comentários, ok? Um forte abraço Falou